E fala galera, beleza? Aqui é o Frio Freezy e desta vez, pessoal, trazendo mais episódios da nossa série de Pixelmon Dicas. E hoje a gente vai falar sobre as Natures, exatamente. Hoje eu vou ensinar pra vocês alguns métodos que vocês podem trocar uma Nature do Pokémon. Ou seja, por exemplo, você que é um... 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 um Tairane Taradamante, por exemplo. Aí você vai usar o método que eu vou falar aqui pra vocês. E esse método, ele funciona até mesmo pra Pokémon lendário, cara. Então, se você quer capturar aí um lendário e você quer que ele venha bom, você vai ter que usar esse método aqui. Ou então se você já capturou, mas a gente vai ter um segredinho aqui pra mostrar pra vocês. Então, antes da gente começar, como de sempre, eu quero que vocês se inscrevam no canal aí. Deixem um like e deixem aquele comentário de algo que você quer. Talvez esse aqui seja um dos últimos episódios aqui da série do Pixelmon Dicas. A série, ela já tá ficando com... já tá com os dias contados, porém não é o fim. Eu ainda vou fazer o vídeo de Breeding e de algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. E é isso aí. Não se esqueçam de entrar no Discord. O Discord tá aí na descrição. O Discord tá bombando, o pessoal tá jogando pra caramba lá. Eu tô fazendo algumas lives. Às vezes, principalmente aí no período da tarde pra noite. Talvez... No dia que esse vídeo estiver saindo, às 6 horas, provavelmente eu vou abrir live. Então, quem quiser colar lá, tá bem divertido. A gente tá treinando uns Pokémon. A gente tá fazendo um time de 0 reais, cara. É um time que a gente não gasta nada. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui e mostrar pra vocês a mecânica de hoje. E hoje, então, pra você trocar a Nature, depende de como você quer trocar a Nature. Primeiramente, você pode usar as Mints. As Mints, elas são o quê? Elas são alguns itens que você pode trocar as Natures do Pokémon. Só que se você conseguir, você vai precisar fazer um processo insuportável de chato, cara. Você vai pegar o seu Pokémon. Você vai... Deixa eu desativar aqui o... Eu não sei se eu consigo desativar o... É, eu não consigo. Mas, aqui em cima... Eu vou dar um zoom aí na edição. Sem o mapa, vai aparecer um negócio. Então, pra você ativar isso aqui, você vai apertar B. E você vai selecionar essa frutinha aqui. E você vai dar Forage. Vai apertar G, no caso. E ele vai dropar um item aleatório. O problema é o seguinte. O Mints, ele vem nesse processo aqui do Forage. Só que é muito difícil, cara. É um bagulho. A raridade dele é insana de baixa. Então, pra você conseguir ele, você vai ter que ter bastante sorte. E, dependendo do servidor que você esteja, pode ser que ele esteja desativado. Então, fica de olho aí. Se você estiver aí no servidor, tipo a Pixel 1 Brasil, eu não testei. Pode estar desativado. O outro servidor aí também pode estar desativado. Então, você vai pegar itens aleatórios. E, uma hora ou outra, você vai conseguir esse item aqui. É o Mind. Mind crop é o nome do item. E é o seguinte. Isso aqui é o primeiro processo que você precisa pra trocar a nation do seu Pokémon. Então, por exemplo. Eu capturei um Arceus. E eu quero trocar a nation dele. Então, se você já capturou ele, você vai precisar usar o Mind. Que é essas plantinhas. Então, o que você faz? Você vai pegar aqui uma enxada. Vai arar aqui a terra. E você vai plantar. Vai plantar os Minds assim, ó. A ponto que você plantou, você pode esperar. Mas, tempo é dinheiro, né? Então, a gente tem Bonimil aqui pra acelerar esse processo. E o seguinte. Vamos ver aqui. Pronto. Aqui, ó. Beleza. Tá tudo plantado. Então, agora é só colher. Não, tem que colher no Survival, né? Eu sou uma mula e não percebi. Então, deixa eu colocar aqui no Survival pra vocês. E vamos lá, ó. Eu peguei aqui uma meta de Naut. Sempre que a... Dependendo da cor da meta, vai ser um status que ela vai aumentar. No caso, essa aqui aumenta ataque. Ó, essa aqui, ela não cresceu completamente. Deixa eu crescer ela agora. Pronto. Ó, e mais uma de ataque. Agora uma aqui. Uma de Special, eu acho. Acho que resta. Aí, ó. Aí, aqui a gente tem Gentle. Essa aqui é de Special Deficit. A gente tem outra de Special Deficit. Pegamos duas Gentle, uma Sassi. Beleza. A gente pegou aqui algumas. E o seguinte. Você pode pegar de todas as Natures do jogo. Então, por exemplo, aqui. Eu quero uma meta de Adamant. Eu também quero aqui uma meta de Speed. Cadê de Speed? Eu preciso aqui de um Jolly. No caso, ele aumenta Speed. Aqui, ó. Jolly. Cada estátua é uma corzinha. Aqui, as amarelas são as neutras. Então, elas não mudam nada. As vermelhas são as de ataque. As azuis escuras são as de defesa. As verdes são as de Speed. A azul é de Special Attack. E essa aqui são as de Special Deficit. Beleza? Então, é o seguinte. Você vai pegar a sua Mind. E você vai usar no Pokémon. Só que é o seguinte. Por exemplo. Aqui, o meu Magikarp é Hege. Então, eu vou utilizar aqui a Menta. Vai aparecer aqui no chat. Magikarp Natures. A natureza do Magikarp agora parece. Ela se torna como se ela fosse uma Adamant. E esse é o segredo da parada aqui. Agora, o nosso Magikarp é Adamant. Na batalha, ele é Adamant. Só que no Breeding, ele não é Adamant. No Breeding, ele continua sendo Hash. Então, se for o caso de você estar fazendo um Breeding. O Pokémon que você estiver brindando. Ele não vai passar o status da Menta. A Menta é como se fosse um EV. Que você está upando. Então, você pode tirar e colocar ele. É definitivo isso aqui. Você pode trocar também. Você pode colocar outra. Agora foi para o Gentle. Só que no Breeding, essa habilidade não vai passar. Isso aqui funciona em qualquer Pokémon. Por exemplo, aqui eu posso pegar aqui um Asseus. Espera aí. Deixa eu voltar para o Criativo, na realidade. GameMod Creative. Vamos colocar aqui um Asseus. Asseus. Pronto. Vamos colocar aqui um Asseus. E o nosso Asseus aqui, ele veio Haste. Então, a gente quer que o nosso Asseus, ele seja a da... Vamos ver aqui. A gente quer que o nosso Asseus seja Jolly. A gente dá. E pronto. Ele é Jolly agora. Porém, aí que está o segredo da coisa, rapaziada. Essas Might aqui, elas são muito chatas. Então, o que é que a gente vai fazer? É muito importante você pegar isso aqui antes. Você vai ter que fazer esse processo antes de capturar o Pokémon. Muita gente já sabe. Eu acho que a maioria não sabe. Mas existe uma habilidade no jogo chamada Synchronize. Está aqui todos os Pokémons que tem ela. Aqui está uma boa lista de todos os Pokémons que tem ela. O Indede, o Welding. O Nato, o Abra, o Espeon, o Ambryon, o Haltz e a Muna. Todos eles têm o Synchronize. Mas sempre é bom você focar aqui no Nato e no Abra. Porque eles são bem fáceis de achar. Lá no Pixelmobrasil, eu já estou com uma box completa aqui do Abra. Com todas as Natures boas, entre aspas, que eu preciso. Então, é o seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho um Abra Adamant. Se eu quiser capturar um Pokémon Adamant, eu vou colocar o Abra em primeiro, na PT. E eu vou capturar o Pokémon. Por exemplo, aqui eu quero capturar um Ratatá. Vamos lá, vamos tacar aqui a Master Ball nele. Vamos capturar. Vai demorar um pouquinho, porque eu não sei como o Pixelmob demora tanto para fazer isso aqui. Ó. Aqui, ó. Vamos ver. Ele veio o Adamant. Aí, se eu trocar aqui, ó. Vamos capturar mais um. Nossa, ele acima o Travolta. Marca ele entra. Então, se vocês combarem isso aqui, de trocar a Nature com o Cat Combo, praticamente você está capturando um Pokémon perfeito. Perfeito. Você capturou, só usar. Mas a Cat Combo tem que estar ativada, hein. Lá no vídeo que eu falei para vocês. Inclusive, para quem não sabe o que é Cat Combo, tem um vídeo aí no canal. Que é o Como capturar um Pokémon perfeito. Que lá eu ensino para vocês tudo sobre o Cat Combo. Então, ó. Aqui a gente capturou um sem ser Adamant e não veio. Veio Tímid, por exemplo. Então, você tem que colocar o Sincronize em primeiro na APT. Só que é o seguinte. Dependendo do servidor que você estiver, a chance do Sincronize trocar, entre aspas, ela vai ser diminuída. Então, por exemplo, na Pixelmon Brasil não é 100%. Mas, se não me engano, no Single Player, vamos fazer aqui mais um teste, é 100% ou é muito próximo de ser quase certeza que você vai pegar. Vamos capturar aqui mais um. Isso no Single Player, rapaziada. Em servidores, pode ser que eles tenham mudado a configuração e não esteja do mesmo jeito. Ó, Adamant. Então, é 100% no Single Player de vir a nature igual. Porém, rapaziada, aí que tá a parada. Você pode usar isso aqui até em lendário. Vamos tirar esses Pokémon da minha APT? Vamos colocar aqui pra cima. Então, aqui eu vou spawnar um Arceus. E aqui, ó. A gente tem um... Um abre Adamant e a gente quer que o nosso Arceus venha Adamant. Então, ó. Cara, essa aqui é a parada mais OP pra você capturar a lendária aí, onde você estiver, véi. É um bagulho que deixa você muito pra frente, porque você não vai ter que fazer a Might. A Might pode ser difícil de pegar. Pode ser que o servidor que você tenha seja muito difícil de pegar uma Nature, um papel de Nature. E olha aqui. O nosso Arceus venha Adamant, cara. A gente capturou o lendário com a Nature que a gente quiser. E não é só Adamant, não, véi. Por exemplo, aqui a gente pode pegar aqui um... Um Espeon. Ele também tem Synchronize. Vamos ver se ele tá com Synchronize. Tá. A gente chega aqui. Por exemplo, agora eu quero capturar... Eu quero capturar um Arceus Adamant, cara. Vamos lá. Vamos tacar, Master Ball. Vamos capturar. A gente tá fazendo uma Cat Combo de Arceus. Isso é possível? Isso é muito improvável de fazer Cat Combo de Arceus. Beleza. A gente capturou aqui com o Synchronize Moders. E olha aqui. O nosso Arceus View Moders, cara. Isso aqui é uma mecânica muito boa pra você tá aqui começando aí. É uma parada muito louca. Mas também pode usar aqui as Minds. Caso você já tenha capturado o Pokémon. Então aí você usa aqui as Minds. Eu tô aqui na 1.16. Mas se não me engano tá na 1.12 também as Minds. Só que como eu disse, depende do servidor. Então é isso aí, pessoal. Ensinei aqui o básico pra vocês de como capturar ou trocar a nature do Pokémon no Pixelmon. Principalmente dos lendários, que essa é a chave. O vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais ou menos curto, eu acho. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês estiverem com alguma dúvida, deixem nos comentários. Aquela coisa, deixem o like. Se inscrevam no canal. Batemos 750 inscritos. O canal cresceu pra caramba esse mês. E é isso aí. O céu é o limite. Bora lá, viu? Muito obrigado. Entre no Discord. Quem gostou, se inscreve. Quem gostou, dá o like. Quem não gostou, comenta aí algo que eu tenho que melhorar aqui no vídeo. Quem tiver mais alguma dúvida, é só falar aí nos comentários. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. E falou!